Agora tem notícia das últimas horas, um motociclista sofreu uma queda em uma rodovia da capital e o estado de saúde dele é grave. Ele teria sido fechado por um ônibus que simplesmente seguiu viagem. Um motociclista de 30 anos foi encontrado caído na linha verde. Ele estava perto do acesso à BR-277 no Jardim Botânico em Curitiba. Motoristas que passavam pela rodovia durante a madrugada avisaram o corpo de bombeiros. A vítima disse que foi fechada por um ônibus de turismo. As testemunhas também indicaram que viram esse alboroamento que teve do ônibus para a moto. O ônibus de certo nem percebeu, se evadiu do local, seguiu o seu caminho. Mas o motociclista na verdade está em uma situação delicada, estamos levando ele para o hospital. Vítima consciente, orientada, muita dor em tórax. E com a aproximação do fim de semana, os acidentes aumentam nas ruas da capital. Estamos com muitas ocorrências mesmo no trânsito, estamos sempre cuidando, zelando pela vida do curitibano, pela vida de vocês, da sociedade. Mas, de novo, frisamos, né? Vamos tomar cuidado, vamos reduzir essa pressa no trânsito, vamos tomar mais cuidado com isso porque está ceifando muitas vidas. Graças a Deus não foi o caso aqui. Vamos levá-lo rapidamente para o Cajuru ali para poder sanar essa dor que ele está sentindo. Você viu aí o pedido do socorrista, né? Vamos sanar essa pressa, vamos sanar toda essa imprudência que às vezes está dentro do motorista, principalmente numa sexta-feira. Sexta-feira que é o dia que mais acontecem acidentes de trânsito aqui na capital, acabamos de mostrar na reportagem. Portanto, cuidar do trânsito é tarefa de todos nós, viu?